Cara pálida, zero produto, zero make, porque no vídeo de hoje eu vou testar alguns produtinhos aqui com vocês Fazer a preparação de pele, make completa, testando o que eu tenho aqui em mãos Tem produto comprado, tem produto recebido, tem produto que vocês pediram pra mostrar performance Já vou começar com o cuidado facial Tô com um kit de máscaras aqui que eu recebi ano passado, deixei guardada e acabei esquecendo de testar Essa caixinha de máscaras da K-Beauty ou K-Beauty São máscaras faciais Fashion Beyond Intention Pulse Máscara pra cuidados com a pele que pertence à rotina de beleza das coreanas e que já são sucesso no mundo todo Eles enviaram quatro opções de máscaras Cada máscara referente a uma ampula, máscara em formato de lenço que se ajusta no rosto Então tem de ceramida, tem de própolis, essa amarelinha aqui Tem a de ácido hialurônico E a última, multivitaminas, complexo multivitamínico contendo indutores de vitamina C que iluminam a pele sem brilho Tô na dúvida aqui em qual utilizar Entre a vitamina C e a ceramida Ceramida diz que reduz a oleosidade da pele mantendo hidratada e saudável Eu vou usar essa daqui, muito cheirosa Bem molhada É uma máscara de tecido tradicional, levinho, molinho Vou vesti-la A venda dessas máscaras, eu acho que é por site É isso mesmo, ponto que beautystore.com.br Tem Instagram também Diz aqui que tem um benefício para as seguidoras O POM de 15% em todo o site É dermatologicamente testado, sem parabéns E é de um laboratório Eco Beauty Deixar aqui por uns 15 minutos E já retorno para a gente continuar Acho que passei até do tempo Eu estou sentindo quase seco na face Fui fazer outras coisas e aí ficou E aqui diz para distribuir suavemente com os dedos o resto do produto Para que seja absorvido Estou com uma sensação de pele bem lisinha Bem macia Parece até sensação de primer facial Quando deixa a pele lisa Sensação muito agradável Sensação de maciez Bem hidratada mesmo Agora para o dia Eu acho que não seria uma boa opção Porque você sente o hidratante Olha o vício Continuando Eu estou aqui com o BT Glotion Que é um iluminador facial corporal com ação hidratante Já testei outras duas cores Mostrei para vocês no vídeo aqui E dessa vez eu recebi da Bruna Tavares Fiquei muito feliz com o recebido Ela enviou a linha completa Sendo que essa cor aqui eu não tenho Ó, o Sun é um tom bem caramelinho Bem marronzinho Dourado Agora que eu apliquei essa máscara Eu nem sei Porque está com tanta hidratação aqui Pelo menos ao toque Mas eu vou aplicar um pouco Para a gente ver se o Glow vai aparecer Por que que acontece? Mostrei para vocês no vídeo testando as outras versões Eu não senti que o Glow apareceu na minha pele Praticamente sumiu E assim, não sei se foi as cores que eu testei Eu não vou carregar muito Senão a pele vai ficar muito pegajosa Já que eu estou com esse hidratante aqui Mas ó, esse aqui Talvez seja devido a cor Como eu disse É uma cor bem mais Pá Já apareceu mais Bem suave Mas apareceu E ele meio que vai sumindo na pele Difundiu ao meu tom Ficou com esse leve Glow Quanto à hidratação Não vou ter como falar Realmente essa máscara deixou Pá De hidratação na pele Estou com outros produtinhos aqui da Bruna Que como eu disse Ela enviou a linha completa E tem produtos que eu ainda não tinha E já compartilhei com vocês Eu vou deixar o link aqui Do vídeo onde eu testo Alguns outros produtos e linhas dela Agora eu vou para a base Uma base que eu estava observando aqui Que eu ainda não tinha usado E tem um tempo que eu estou com ela aqui guardada É a base de efeito mate Da Face Beautiful Base que promete 12 horas de hidratação Contendo ácido hialurônico e vitamina C Gente vai ser uma maquiagem mega hidratante né Sua embalagem de bisnaguinha A minha cor é a Beige 2 E vou espalhar com a esponjinha Que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas Lá de Orlando Real Techniques A tradicional Uma das primeiras que eles lançaram Acabei de umedecer ó Mais fofinha Vou espalhar a base aqui com ela E é a minha segunda esponjinha da Real Techniques Nesse formato aqui Olha bem macia Hoje em dia várias marcas tem esse formato de esponja Que eu adoro inclusive E a cor ficou certinha né Gostei Tem o fundo neutro Neutro para amarelado Acabei de aplicar Estou percebendo que ela deu uma leve oxidada Pela quantidade que eu apliquei Não senti que ela marcou muito as linhas Cobriu bem as espinhas que me surgiram nos últimos dias Cobertura média Média para alta né Porque olha Deu uma boa uniformizada Agora eu vou dar um jeito na sobrancelha A sobrancelha não é produto novo não É um produto que eu sou bem apegada E que eu deixei simplesmente cair no chão Fez uma lambrequira danada horrorosa Sempre com os produtos que eu mais gosto Ó É o duplo a sobrancelha da Vizela O meu é na cor 02 Eu adoro Tenho usado ele direto Aconteceu o mesmo com aquele trio de blush da Ruby Rose Deixei cair Até hoje eu não juntei os trapinhos Apesar que eu esqueci né Vou usar esse daqui Mostrei para vocês no vídeo de comprinhas também né De Orlando Esse é o Goof Proof Brown Pencil Chanfrado da Benefit Só que qual foi o problema desse aqui? Como eu disse para vocês a cor Comprei a cor 03 e a minha cor tem que ser ou a 4 ou a 5 Deixa eu dar um jeitinho aqui com ele que eu tenho que usar Agora comprei Esse aqui já é um produtinho novo Para mim né Só usei duas vezes E eu sinto que eu tenho que insistir bastante Porque a cor ficou um pouco mais clara Aí vou dando um jeitinho aqui nela O jeito que dá Na minha opinião Essa pele não pediria nem um corretivo Porque eu acho que a base cobriu bem Mas eu vou testar agora Um corretivo que vocês gostaram bastante Que também apareceu no vídeo de comprinhas de Orlando Que é o corretivo Shape Tape da Tarte Corretivo que eu achei que vendia aqui na Sephora A versão grande Me confundi em toda E não vende Comprei A pequeno por lá A cor que eu comprei é a 35 Honey Médio Eu vou testar aqui por cima da base Mas em outro vídeo eu testo ele sozinho Eu acho que não errei na cor Tomara que esteja bem certinho Acho que tá né Ele tem a textura bem encorpadinha Parece ser bem pigmentado também Deu uma leve iluminada E parece que seca rápido Deixa eu correr aqui Deu uma iluminada Deu mais um pouco de cobertura A textura dele é bem cremosa Ele promete dar uma cobertura alta Inicialmente gostei Mas depois a gente testa para avaliar até melhor Ele sozinho na pele Agora vamos para os pós Recebi a nova linha de pós Da Visela São quatro opções de cores Tem o amarelo Tem o tom mais neutro Tem o mais clarinho E tem o tom mais escuro E tem o da tampinha verde também Que é o branquinho É o Fix HD Gente a base tá oxidando horrores Essa linha se chama Baking Powder Se relacionando àquela dica Que muitas de vocês já conhecem De assar o corretivo Assar a base Deixar algumas áreas mais iluminadas Suavizadas Matificadas Tem o Fix HD Powder Ele é no tom mais branquinho Tom clarinho Tem a versão banana Tem o fundo amarelado Diz que proporciona acabamento aveludado Color adapt Ele se adapta ao tom da pele E textura ultra fina Tem aqui o Eye Powder Para a área dos olhos Ó vem nessa caixinha aqui Também vem em três cores Esse aqui é o marronzinho E tem esses dois aqui Que a diferença é sutil Mas sim há uma diferença Esse aqui é mais branquinho E esse aqui é mais neutro Pra mim é super novidade Pó pra área dos olhos Aqui diz que contém aminoácido Efeito soft focus E textura ultra fina Tem a versão Seder São três opções de cores Seu acabamento já é acetinado E também textura fina A caixinha da versão satin Vem toda brilhosinha Que sim, ó Vou começar com o satin Vou aplicar por todo o rosto Essa é a cor 01 Vou pegar um pincelzinho de pó aqui Uma mexidinha E matificar a minha pele Quase não tem brilho É uma coisa bem mínima Uns brilhinhos bem levinho Agora vem a dúvida Eu já costumo selar essa área aqui Com o pó banana Só que temos aqui Essa opção pra área dos olhos Justamente pra essa função Então eu peguei aqui na cor 01 Que é o mais claro Tem o fundo mais rosado Deixa eu abrir aqui Vou passar com a própria esponjinha Como eu já faço habitualmente Tacar aqui abaixo da área dos olhos Deixar a saque Já como a proposta do produto De baking, né? Passar aqui também Ó, bem suave Vou deixar o amarelinho Pra outra maquiagem Dar uma varrida aqui Tirar bastante excesso Só faço isso pra dar uma limitada No contorno Seja antes ou depois E vou tirar aqui da área dos olhos Também A pele fica bem aveludada Eu achei que deu uma suavizada Boa Pelo menos ao toque No decorrer dos vídeos Das maquiagens Eu vou compartilhando com vocês O teste das outras opções Na minha pele Agora eu vou pro contorno Testar esse pozinho Que eu comprei no Walmart É o Natural Bronzer Da Rimmel Rimmel London Tem a aparência que lembra Demas A versão de contorno da Vult Quem lembra? Que tinha esse solzinho aqui Deixa eu ver o toque dele Bem naturalzinho Vamos ver se dá pra fazer Um contorno com ele Não está aparecendo tanto, né? Até porque Como eu disse A base Deu uma Escurecida Essa aqui é a cor 022 Sun Bronze É mais pra dar uma Corzinha Um bronze de leve Mas eu vou insistir Pelo menos eu tô sentindo Que ele esfuma bem Assim Ele dá uma esfumada Natural Ele não marca De blush Eu vou testar um produto 3 em 1 aqui da Eudora Tinha mostrado pra vocês Lá no Instagram Tô com essas duas opções aqui Recebi da Cheiro Bom Presente É o Soul Batom Fantastic Ó, diz que é batom mate Confortável Que desliza facilmente nos lábios Suas cores intensas E com alta cobertura Garantem um efeito uniforme De longa duração Sua textura macia Possibilita que ele seja usado Como sombra Delineador E até mesmo como blush Daí que eu estou com Canela Audacioso Que é um vermelho Com fundo alaranjado Vou testá-lo Com o blush Vou dar batidinhas Tô sentindo Que deu uma marcadinha Mas, gente Deixa eu ver Se eu fiz besteira aqui Será que foi Pelo fato De eu ter aplicado pó Passei agora Direto no dedo Vamos ver Ai, eu piorei Meu Deus Não deu certo Na bochecha Não rolou Tô aqui também Com malva envolvente Sendo mais clarinho De repente Ó, bem de leve Outro dedo Gente Marcou também Como assim? Não está esfumando Ou foi o pó Ou é o batom Que não esfuma Deixa eu testar aqui Na pálpebra Porque diz que funciona Como sombra também Ó, aqui já esfumou melhor Deixa eu aplicar mais um pouco Talvez Vou nem condenar o produto Pode ser o pó Selado na pele Que em contato com o batom Segura o produto E não esfuma E ele é bem pigmentado também Textura bem cremosa Confortável Esse vermelho aqui Pra ver se vai esfumar também Gente Ranela Audácia Que é um vermelho Mais alaranjado É, tô achando Que foi o pó Que contribuiu Pra que segurasse E não esfumasse Entre os dois Eu acho que eu usaria Mais esse tom aqui Na pálpebra móvel Que é mais suave Eu vou tirar esse aqui Vermelhado Pra ficar tudo Por igual Os dois lados Agora com a cor Malva envolvente Agora eu vou aplicar a máscara De uma marca Que eu enrolo a língua Não consigo falar direito Gente É o And The Wild Alguma coisa assim Máscara mega volume E eu estou super curiosa Pra testar É uma marca baratinha Lá de fora Que muita gente comenta Por ter uma vasta opção De produtos Produtos de qualidade Produtos que dão resultado E eu fui logo na máscara Né Diz que proporciona Cílios dramáticos Volumosos Intensos A balagem dela É rosinha Linda Aplicador meio gordão E esperal Vamos à primeira camada Não vem muito produto No aplicador Tira bastante o excesso Quando sai Só tem um pouquinho na ponta Textura parece ser Um pouquinho mais encorpada Estou aplicando aqui Sentindo o batom Nos lábios O batom fica bem sequinho Ela transfere um pouco Que é um batom cremoso Né Mas até que não transfere Tanto assim não Olha Deu um tchan né Pra segunda camada Ó Vou pra terceira Essa marca aqui É tipo A Ruby Rose Lá de fora A diferença é que Se encontra em tudo que é campo Mercado Lojinhas Ruby Rose Aqui a gente só encontra Em algumas lojas De make e cosméticos Terceira camada Olha isso Pra primeira aplicação Volume mesmo Máscara aplicada Tirei o batom Porque eu vou aplicar A outra cor Pra vocês verem Canela Audácia Bem intenso né Textura bem cremosa Confortável Ó Transfere Como eu disse pra vocês Mas é bem batom cremoso Com acabamento mate Opaco Confortável Agora Vou tirar Novamente Vou aplicar Essas duas cores Que eu também recebi Da Bruna Tavares Da linha BT Lux E que já apareceram Resenha por aqui Não dessas cores O que vocês acharam Dessa cor? Tem outras opções De cores de batom aqui Tem bastante Na verdade Mas eu vou deixar Pra um próximo vídeo Aí eu faço Uma outra maquiagem Testando outros produtos E outros batons Pra finalizar essa maquiagem Eu tô aqui com O iluminador da Elf Também comprei na Walmart E algumas meninas Viram que Eu passei o dedo E não saiu tanto brilho E comentaram comigo Vem com tipo uma película O qual tem que raspar É tipo uma película protetora Ó Raspei bastante Olha Acho que eu até abusei Nessa situação Ó Acho que agora Hum Agora sim Mas ó o glow Ele é um tom de iluminador Com fundo rosado Agora deu pra ver melhor Deixa eu passar aqui Na ponta do nariz Topo Dos lábios Vou aplicar aqui no centro Da pálpebra móvel Onde tem essa sombra De batom Olha Apareceu bem Agora aqui Ficou show E esses foram Os produtos testados De hoje E eu tô besta Com o quanto faz diferença Aplicar um tom mais claro Ou iluminador Na pálpebra móvel Bem no centro Da sombra Base O qual aplicou antes Eu passo a ter Outro olhar Diante dos olhos Assim Da maquiagem Dos olhos A máscara Deu um super par Realmente Deu um resultado Bem bacana Batom Esqueci de comentar Mas pra quem não conhece Essa versão Betelux Transfere Tá É tipo um batom Cremoso Confortável Com esse acabamento Mate Hidratante A proposta dele De fato É de ser bem confortável E a base ficou boa Eu só achei que oxidou Um bocado aí Pozinho Na área dos olhos Senti que ele fica Bem suave mesmo Dá uma suavizada bacana Só não ficou legal Ao meu ver A questão do batom Com o blush Da Eudora Os produtos Se tretaram aqui Um não aceitou o outro E eu acho que Marcou Por conta disso Porque na área dos olhos Não marcou Me conte o que você mais gostou De conferir a atuação Qual desses produtos Vocês já tem Fique ligadas Que vai ter outras opções De vídeo testando Tem bastante produto aqui Pra gente conferir a atuação Então já vai deixando aqui Se você gosta desse tipo de vídeo Pra eu saber E continuar trazendo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau